E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, uma e meia da manhã Tô até agora passando mal De tanto que eu comi carne no jantar de ontem Tava bom pra caramba E aí eu me desliguei um pouco da treta que tava rolando E voltei perdido E assim eu li umas acusações que não procediam muito E eu fiquei preocupado E decidi vir aqui me posicionar Não só sobre a treta que rolou Mas basicamente esse vídeo vai ser pra explicar A suposta censura Que eu sofri aí da Hannah no grupo Defendê-la Onde eu acho que ela merece Tentar trazer um pouco de compreensão Por parte da comunidade pra ela Porque ela também merece Depois eu vou fazer umas críticas ao comportamento dela Que eu acho que cabe Mas essa crítica não é um ataque à pessoa É um ataque ao comportamento E eu quero usar esse caso Não pra colocá-la numa situação desconfortável Mas pra propor uma reflexão Uma reflexão pra vocês Da comunidade de HOT Como é que a gente deveria analisar Como é que a gente deveria enxergar Esses grupos que a gente faz em redes sociais Por que a gente se junta em determinados grupos E com que fim E com que propósito E pra benefício de quem E pra sacrifício de quem também Porque isso é uma coisa importante E se levar em consideração Tá ok? Vamos lá Primeiramente E se você não faz parte da comunidade de HOT E não sabe que treta é essa Eu acho que você tem muito pouco pra ganhar Talvez no final Na arrematada que eu vou dar Que é sobre livre associação Mas eu acho que Você vai se expor aí Muito a conteúdo desnecessário Me desculpa Bom A treta ela teve O suposto A suposta acusação de censura Ela aconteceu por conta disso daqui A Renan ela fez um posto hoje Dizendo que ela queria abrir o jogo Pra outros jogos E ela disse Se vocês toparem Mas ela 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 Meio que Tava claramente Sendo tendenciosa E querendo dar mais valor A opinião das pessoas Que tem interesse Em realmente abrir a comunidade Pra outros jogos E de certa forma Que eu achei meio esquisito O quanto Os argumentos de quem é contra Eles não estavam sendo considerados E eu achei isso De certa forma Meio injusto Eu me manifestei aqui Eu falei O grupo ele tá vivo Ele é de HOT E eu tenho um carinho enorme Por esse grupo Porque eu participo dele Desde a criação dele praticamente Eu vi muita coisa acontecendo aqui Eu coloquei muito Das minhas experiências Me expus muito aqui E eu tenho um carinho pessoal Pra essa página Embora eu já tenha sido convidado Várias vezes Pra participar da administração Da moderação Do desenvolvimento de conteúdo dela E nunca tenha colaborado Eu sou uma pessoa Muito ingrata Com a Guild Sons of Ragnar E com as outras duas Que eu já participei E eu sou muito ingrato Também com todas as pessoas Que reconhecem o meu trabalho E tentam trabalhar junto comigo Na geração de alguma coisa Eu sou muito ruim pra isso Mas isso não é o tema do vídeo Eu coloquei Olha Esse grupo ele tá vivo E ele é de HOTS Depois a coisa Ela começou a ficar meio ácida E aqui lendo depois Eu percebi que eu fui ácido Gente Quando a gente escreve A gente não tem controle Sobre o tom que a pessoa Vai dar na hora da leitura E a interpretação Daquilo que ela vai ter E eu juro Que eu falei isso daqui Quando eu escrevi isso daqui Eu escrevi num tom de pai Eu falei Olha É um grupo seu Mas esse grupo Ele sempre foi De Heroes of the Storm Muito antes de ser O grupo da Ragnar E foi dessa forma Que eu me posicionei Mas quando eu escrevi Eu não imaginei Que eu estivesse comprando Uma briga tão grande Quanto eu estava comprando E aí a conversa se desenrolou Só que ela se desenrolou Numa resposta Numa resposta E eu quis fazer Com que essa resposta Fosse um comentário Entende? Porque eu imaginei Que pouca gente viria aqui Para ler o desdobramento Dessa Dessa resposta Desse comentário Tá Eu vou chamar isso daqui De comentário A linha de cima E os desdobramentos Eu vou chamar de respostas Eu achei que Não sei se tem nome específico Para isso Me digam aí se tiver Como eu achei Que pouca gente Viria ver essa resposta Até aqui O que eu fiz? Eu dei um Ctrl C Um Ctrl V E eu postei como comentário Para quê? Para ela sair dessa árvore E para ficar mais visível Para o pessoal Que estava na comunidade E aí o que aconteceu? Já que essa resposta Ela estava dobrada Ela me deu uma bronca E falou Olha, também não precisa espamar Também não precisa espamar E eu falei Eu não vou ficar espamando Eu só quis deixar Isso daqui um pouco mais visível E aí ela de fato deletou E aí eu não lembro mais Porque essa discussão Ela foi enorme Eu não lembro mais onde foi Em algum momento Eu devo sim ter comentado Que Me perguntaram Se eu tinha Tido algum comentário Meu deletado E eu falei só um Mas eu não expliquei Que esse só um Era esse daqui Que estava dobrado E que o original Ele estava aqui Então assim De forma nenhuma Eu fui censurado Então ponto E esse assunto se encerrou Aí a gente passa Para o próximo ponto A gente já pode sair Do Facebook Vamos lá É um saco ser moderador Principalmente se você Não ganha nada para isso É um saco ser administrador De página Porque todo dia Tem alguém muito sem noção Que posta alguma coisa Que gera muita repercussão E gera muita denúncia Então imagina você Que gosta muito de um jogo Você aceita um pedido Para ser moderador Ou administrador De alguma página E você não ganha nada para isso O que vai acontecer então Você vai constantemente Receber denúncias E você vai ser Constantemente julgado Pela velocidade Com que você leva Para considerar Se a denúncia Como grave ou não grave Eu sei Porque eu intermediava Muita treta Na outra página lá Que é o Bonecos of the Storm Então o cara vai Ele fala besteira Ele é banido Aí depois assim Você gera indignação Da pessoa E dos amigos da pessoa Que começam a spamar Um monte de reclamações Que pedem a revisão do caso Aí você vai lá E desbane Aí a pessoa Que foi ofendida Pela primeira Ela fica ofendida Pelo cara Ter entrado na comunidade De novo E começa a spamar E começa a falar Um monte de coisa E isso enche o saco Porque afinal de contas Você é apaixonado Pelo jogo Você não é apaixonado Pelo choro E por toda a cabeça Que uma comunidade dessa dá Todo mundo ficou muito frustrado Com o rumo Que o Hotis tomou E essa página Ela já passou Pela mão de várias pessoas Que por N motivos Elas tiveram que sair E a Hannah Ela ficou com a batata quente Sim E ela tentou Eu sou testemunha De que ela tentou Passar essa página Para frente Ela já me perguntou Se eu podia ser moderador E ela já questionou Os moderadores Quem é que gostaria De ficar com a página E perceba Eu sou péssimo Para atividades de guild Eu sou péssimo Para geração de conteúdo Em parceria com alguém Eu gero os meus vídeos Porque sou eu falando Aquilo que eu tenho vontade Na hora que eu quero Eu não consigo marcar horário Para falar sobre algum assunto Específico por ninguém Porque aí eu sinto Que é trabalho Eu sinto que eu tenho Um compromisso E eu não tenho prazer E acabo não fazendo isso Então várias vezes Eu até me empolguei Com a ideia Mas não consegui Chegar às vias de fato Ou então eu simplesmente Neguei convites Da forma mais simples E mais direta possível Dizendo Não, não tenho interesse Obrigado E isso Para algumas pessoas Deve ter gerado Muito descaso Muito desprezo Muita falta de consideração E para essas pessoas Eu só lamento Não tenho o que dizer Para elas Porque talvez tenha sido Falta de interesse mesmo E preguiça E fadiga De participar Em tudo isso Então Quando me convidaram Para ser moderador Dessa página E se eu queria participar De forma ativa De geração de conteúdo E de controle Do que era publicado Eu falei Cara, não Eu trabalho 40 horas por semana Com aquilo que eu já trabalho E com o tempo que me sobra Eu sempre quero assistir algo Jogar algo Ler algo E interagir com as pessoas Que eu quero Na hora que eu tenho vontade Eu não me vejo Não me vejo Monitorando uma página Para ver quem é Que está infringindo regras Para ir lá E conversar com essa pessoa Banir essa pessoa Aguentar o choro dessa pessoa É um trabalho exaustível É um trabalho que eu não quero para mim E quando a Renan me convidou E na época convidou Várias outras pessoas Esse convite Ele foi sumariamente Recusado Pela minha parte E eu acho que das outras pessoas também Percebe? Então Eu entendo Um pouco da frustração E eu entendo Não só da Renan Mas de outros geradores de conteúdos Que eu não preciso ficar citando o nome aqui Embora eu não vá falar mal deles E nem nada O que aconteceu É que assim Quando o Hotis Surgiu Ele surgiu Num momento em que Em que assim Os ânimos A popularidade da Blizzard Estava absurda A Blizzard estava com uma série De lançamentos Todos simultâneos E todos muito populares E ela estava na ponta de tudo E a gente tinha esperança De que ela se tornasse a maior desenvolvedora do mundo Quando juntou pela primeira vez com a Activision Então puta que pariu Nunca mais ninguém vai bater a Blizzard E as expectativas Elas foram lá pra cima Só que assim O Hotis Ele foi extremamente cagado Em um monte de fatores Por um monte de fatores Por um monte de fatores que eu já expus Em vídeos anteriores Lá naquele vídeo O jogo Pela perspectiva de um Murlock Eu acho que foi isso E eu fiz dois vídeos aí A respeito de Hotis Em que eu aponto Parte dos Eu nem terminei essa conversa Em que eu aponto Parte dos problemas Que aconteceram no jogo O que não necessariamente Torna um Hotis Um jogo ruim Eu continuo com as minhas Especulações absurdas Que eu não posso falar Porque senão vai soar Uma coisa Que Que Pode Pode soar má fé E um tom acusador Que eu não tenho direito Nenhum de propor Mas eu acho que O ano de 2019 Ele foi feito Pra ser realmente Pelo menos até A metade do ano Um ano extremamente sombrio Pra suas ações Caírem mesmo Perderem valor mesmo Pra comunidade Ficar emputecida mesmo Porque quando sair Diablo 4 Todo mundo vai ficar feliz E contente E vai jogar E o nome da empresa Vai ser resgatado E todo mundo vai curtir O jogo E vai curtir pra caralho E aí as ações Vão disparar No momento em que Vai interessar Para as pessoas Que compraram ela No valor mais baixo Que ela podia ter Eu falei que não ia acusar Que eu não ia especular Que eu não ia viajar E eu falei tudo O que eu penso Faz de conta Que eu não falei Nada disso Só que Esse desinteresse Pontual O esforço O esforço que a Blizzard Fez O esforço que a Blizzard Fez Pra convencer a comunidade De que ela tá realmente Cagando pra comunidade Que ela realmente Não liga pra porra nenhuma Do que tá acontecendo Aquele japonês Falando lá O E6 Não tem um telefone Aquilo poderia ser Sumariamente resolvido Com uma nota Depois Da própria pessoa Dizendo Olha gente Desculpa Falei merda Porque vocês me pegaram De surpresa Com uma vaia Que eu não tava esperando Eu fiquei nervosa Tensa E aí escapuliu Desculpa Foi mal E se ele tivesse dito isso E se a Blizzard Tivesse de alguma forma Apresentado isso As pessoas Elas teriam entendido Elas teriam assistido novamente Visto que o cara Não tava preparado Pra aquela vaia E a Blizzard Ela teve todas as oportunidades Do mundo De acalmar os ânimos Da comunidade Então parece que existe Um interesse muito grande Da Blizzard Em realmente Perceber os valores Da ação E as expectativas De mercado Em relação a ela Despencando E se eu fosse Acionista majoritário Da Blizzard Eu ia querer A mesma coisa Nesse momento Porque se eu fosse E aí eu tô dando Uma viajada Mas uma viajada grave Que eu já mencionei Em casos anteriores E que eu reafirmo Porque nada me tira Da cabeça isso Que depois da fusão Com a Activision Os preços dispararam Os caras que realmente Tinham muita grana E poder E influência Eles venderam tudo Espalharam pro mercado E agora Esse desabamento Do valor das ações Tá sendo de extremo Interesse dessas pessoas Porque elas podem Recomprar por valores Muito baixos E no eventual Lançamento Do próximo WoW Do próximo Diablo E com o conserto Possível Do Hotz A Blizzard Ela tem a coisa Mais difícil Que é a base O que ela precisa Ela precisa calibrar Os seus jogos Ela não precisa Inventar nada Ela tem já Uma estrutura Muito grande E ela tem tecnologia Pra isso Ela tem profissionais Competentes pra isso E nada me tira Da cabeça Que a gente vai ser Muito bem surpreendido Quando os valores Das ações Chegarem no ponto Em que eles querem E quando for De interesse deles Fazer com que eles Comecem a disparar Novamente Nada me tira Da cabeça É isso E só que Muita gente Se ferrou nisso Muita gente Se ferrou nisso Então assim As pessoas Que se dedicaram Ao competitivo Elas se ferraram Porque em algum momento A Blizzard pensou E teve que pesar O que a gente quer A gente quer um competitivo Muito forte E uma base de players Que jogam mal Que não querem se dedicar A isso Que jogam de forma casual Só pra se divertir Que não tem interesse Em estudar o jogo a fundo Que não querem Que não querem Passar mais tempo Estudando o jogo E assistindo Geradores de conteúdo Falando sobre as nuances Os pequenos detalhes Do jogo Ou a gente tem Uma base de players Que quer jogar A próxima partida Ignorando Toda a mecânica Do jogo Todos os segredos Por trás De cada detalhe Todos os segredos Por trás De cada combo De cada combinação De cada sinergia De cada comp Será que As pessoas Elas não estão mais Dispostas a jogar Tudo isso no lixo Pra jogar logo A próxima partida Pra jogar e ganhar Talvez E perder Talvez E se perder Colocar a culpa No outro Que não jogou bem A Blizzard Ela percebeu Que ela tinha Uma massa de players Que queria jogar Casualmente E que não importa O quanto você desenvolvesse O profissional E o desenvolvimento De conteúdo refinado A respeito do jogo Não seria de interesse Dessa base De jogadores Quando uma empresa Lance um jogo No mercado Ela não tem condições De prever Como é que a comunidade Ela vai se comportar Tá aí o BDO Que foi lançado Do novo jeito E tá se transformando Numa outra coisa Pro bem Porque as pessoas Estão mostrando O que elas querem E a empresa Tá se adaptando Ao que as pessoas querem Embora ainda tenha Uma enorme quantidade De gente chorando E sempre vai ter Existe uma enorme quantidade De gente ficando Cada vez mais satisfeita E gastando Cada vez mais no jogo Então as pessoas Que apostaram Num competitivo De hots Elas se lascaram E as pessoas Que apostaram No desenvolvimento De conteúdo Pra esse jogo Elas se lascaram Mais ainda Então quando eu olho De fora O que eu vejo É isso Só que aí Nós temos que separar Nós temos que separar Duas coisas Muito importantes O fato Quer dizer Várias coisas Muito importantes Mas basicamente A mesma essência O fato do profissional Do competitivo Não ter ido pra frente Porque não dava mesmo Porque o jogo Estava calibrado Pros noobs O fato do profissional Que foi mal elaborado Que foi mal mantido Que foi mal monitorado E que não tinha Interesse da Blizzard No crescimento dele O fato Do competitivo Ter sido largado As moscas Significa Que o jogo É ruim Não Não significa Porque os próprios Jogadores profissionais Eles admitem Eles estudam Vários mobas Se o cara chegou A ser profissional Em Heroes of the Storm No mínimo Ele tem um conhecimento Profundo de outros mobas E se não De todos os bons mobas Dos populares mobas Exponíveis do mercado E os caras analisam Todos os produtos E falam Hotz é um produto bom Ele é um produto Excelente Agora daí Ele ser um jogo Que as pessoas Gostam de assistir O competitivo E gostam de assistir Streams É outra história E parece que Nesse ponto As pessoas gostam Mais de jogar Hotz De forma casual Do que de assistir E de tentar Enxergar no nível competitivo Parece que o cara O espectador de Hotz Ele assiste mais Para colocar defeito No cara que jogou mal Do competitivo Do que tentar entender O que está acontecendo Eu sei Porque na época Que eu estudava o jogo Eu assistia Eu lia os comentários As streams Eu lia os comentários Embora o Hotz Seja aparentemente Um jogo Extremamente simples Ele está repleto De coisas Que não são tão fáceis De enxergar Assim E quando você explica Quando você desenha Para a pessoa O que é Aquele cara Que está começando Que está no ouro Que subiu para o diamante E está feliz Para cacete Do platina Para o diamante Ele vai querer Dizer que ele sabe Mais do que o jogador Profissional Porque na verdade Eles têm O mesmo tempo De jogo Entende? Então houve um problema De reconhecimento De autoridade Houve um problema De calibragem Mesmo Dos personagens Porque Os heróis Eles foram Lanceados De acordo com Win-rate E não de acordo Com o real potencial Que eles tinham De fato Dentro do competitivo Então os caras Que estavam aqui Eles sempre ficaram Muito presos A criatividade deles A liberdade deles De escolha Sempre foi muito limitada As condições Que eles tinham Em determinado momento E isso fez com que O competitivo Ele se deteriorasse E a geração De conteúdo Também se deteriorasse Por mera falta De demanda Eu posso estar errado Você pode discordar Daquilo que eu estou falando Mas é isso E aí Os geradores de conteúdo Em especial O que que eles Eles fizeram Eles fizeram Uma aposta muito grande E eles trabalharam muito E eles se dedicaram Absurdamente A um trabalho Que nunca era reconhecido Que nunca era Admirado Que não era validado Pela empresa A empresa não falava Olha escuta esse cara Porque realmente Isso daqui está de acordo Com o que nós pensamos A respeito do jogo Nunca teve isso Nunca teve nada disso E também Nunca houve Um contrato Entre a Blizzard E as pessoas Que se dedicavam A geração de conteúdo Sempre foi Faz aí E aí Quem está errado A Blizzard Ou o gerador de conteúdo Que apostou nela A Blizzard Que deu esperanças Para esse gerador de conteúdo Ou o gerador de conteúdo Que apostou nela Os dois Porque os dois Não foram profissionais Nesse caso Porque se eu vou Parar com as minhas atividades Para me dedicar totalmente A geração de conteúdo De alguma coisa Para narrar alguma coisa Para escrever sobre alguma coisa Para divulgar alguma coisa Eu tenho no mínimo Que saber Quanto a pessoa está disposta A me pagar por isso Porque aí eu vou ver Quanto de recurso E quanto do meu tempo Eu vou poder dedicar A essa causa Agora faz aí Que a gente vai ver Porque talvez um dia Eu te contrate Porque talvez um dia Eu te mande pelo Biscom Porque talvez um dia A gente destine recursos A ir para a tua página Isso daqui não é contrato Isso daqui não tem nada De profissional E houve uma discrepância Absurda entre Aquilo que As pessoas que se dedicavam A isso queriam Queriam E aquilo que a empresa Estava disposta a fazer E existia também Dentro da Blizzard Um lobby sendo feito Sem autoridade Porque essas pessoas Que tinham contato Com os geradores de conteúdo Não assinavam E não pagavam Porque elas não tinham acesso Ao budget Que tinham os recursos Destinados A divulgação do jogo Você percebe A insanidade Dessa situação? Então eu sou estimulado Por uma pessoa Que diz que eu devo Gerar conteúdo Só que essa pessoa Ela não tem influência Direta nenhuma Sobre aquela pessoa Que aprova pagamentos E liberação de recursos E porra nenhuma E essa pessoa Ela fica falando Não, uma hora a gente Vai arrumar alguma coisa Para você Uma hora a gente vai te dar Alguma recompensa Uma hora a gente te contrata E nada Sendo que essa pessoa Que estava com os recursos Do SA Não tinha sequer ciência Do que é que acontecia Em BR E aí assim A gente tem Uma frustração Muito grande Por parte de muitos Geradores de conteúdo Isso não é só de Hotz Que é na verdade Uma grande falta De profissionalismo E foi resultado De uma coisa Que foi mal acordada Sim, estou jogando merda No ventilador E não acho Que eu estou ofendendo Ninguém pessoalmente Eu estou mostrando As coisas como me foram expostas E da forma que eu enxergo E ainda assim A minha opinião E eu estou disposto A concordar Que eu estou falando merda Caso alguém me prove o contrário Eu estou falando aqui De peito aberto Da maneira mais sincera possível Agora me diga No que é que No que é que A frustração de um gerador De conteúdo No que é que A frustração de um narrador Ou de um jogador profissional Tem a ver com o fato Do jogo ser bom ou ruim Talvez nada Então talvez Hotz não seja um bom jogo Para você gerar conteúdo Para ele Hotz talvez não seja Um bom jogo Para você ser um jogador profissional O que não significa Que o Hotz não seja Um jogo bom E que não seja um jogo Que prende Uma determinada Parcela De jogadores Que o experimentam Porque se ele não fosse Um jogo Que retém jogadores Que os experimentam Não todos Mas uma boa Um determinado percentual Dos jogadores Que o experimentam A gente não teria Player base E isso a gente tem E quando a gente entra Para jogar A gente encontra Com quem jogar Talvez os Grão mestres Eles fiquem Um tempão na fila Sim, porque você Não tem muitos Grão mestres E porque a maioria Deles não está Online disposto A jogar E procurando partida No mesmo momento Então é claro Que esse cara vai demorar Mais para encontrar partida Mas fica no bronze No ouro No prata Para você ver Se você não encontra A partida Praticamente Imediatamente Ah, mas eu jogo 4 e meia 5 da manhã Não tem Então vai num horário Plausível Onde as pessoas Estão dispostas a jogar E veja se você Não forma time Você forma O que significa Que o jogo está vivo Sim Ah, mas é porque Agora o competitivo Não tem mais premiação Então qual é o meu Estímulo de jogar O cara nunca saiu Do bronze E está usando Esse tipo de argumento Para dizer que o jogo Está morto Percebe? Desculpa a minha indignação Mas eu acho que Isso são coisas Que precisam ser faladas Então eu acho que Assim A comunidade inteira Ela está brigando Por coisas que são Extremamente diferentes O Rods ele fracassou Por culpa da Blizzard Por culpa dos jogadores Por culpa dos divulgadores Por culpa De uma série de fatores E do próprio Balanceamento do jogo Se a Blizzard fosse profissional Se os jogadores Fossem profissionais Se a equipe contratada Para fazer todo esse cenário Ela fosse profissional E se a plateia Se os espectadores Eles se interessassem Pelo jogo O profissional ainda Seria ruim Por causa do balanceamento Que a Blizzard escolheu fazer E ela teve que fazer escolhas Porque se ela desenvolvesse Um jogo 100% focado Nos profissionais A player base Seria Nojenta Porque ela não estava Disposta a entender Tudo aquilo que ela Precisava fazer Para counterar o Genji E ela não estava Disposta a estudar Suficientemente o jogo Para entender Tudo que ela precisaria fazer Para counterar Uma nova viável Então você tem que Dar nerfs absurdos Em determinados heróis Que jamais serão Picados no competitivo Porque a base De players bronze Ela não está preparada Para lidar com isso Percebe que O que faz o Hotz É um fracasso No competitivo E complicado Para o jogador casual É muito mais complexo Do que o jogo Ser bom ou ruim E se você for analisar O produto O Hotz É um jogo Foda Para caralho Que a gente pode Ficar fazendo vídeo Para sempre E ainda vai ter coisas Que nós não saberemos A respeito dele Agora o que a gente tem A gente tem A gente tem muita gente Com expectativas Absurdamente frustradas Dizendo que o jogo É uma bosta Mas esse jogo É uma bosta Para elas Você pensa que se eu fosse Contratado Se eu fosse Classificado Para jogar Final da Copa América Ganhasse a Copa América E ficasse Quatro meses Esperando para ser pago Você acha que eu não ia falar Que esse jogo é uma merda Que ele está morto E que eu tenho que jogar LOL Sim, eu falaria isso Você acha que se alguém Que não tem autoridade Que não tem influência Sobre o budget De divulgação Ficasse me fazendo promessas De que me pagaria Ou de que me contrataria Depois de um determinado tempo E eu dedicasse Dois, três anos Da minha vida A geração de conteúdo E nunca recebesse um real Você acha que eu não falaria Que esse jogo é uma bosta Sim E essas pessoas Elas precisam ser compreendidas Só que ainda assim A indignação E a experiência pessoal De cada uma dessas pessoas Dentro do jogo Não torna o jogo Uma coisa ruim E aí O que você tem? Você tem inúmeros jogadores Extremamente satisfeitos Com o produto E que jogam todos os dias E que jogam em silêncio E que nunca participam Da comunidade Que nunca postam Que nunca curtem Que nunca comentam E você tem Fábios Que falam Ah, esse jogo ainda está vivo Aquele Impérios Com aquelas arzinhas murchas Quem faz barulho Na comunidade É o Fábio São pessoas como essa Que vêm para a comunidade Só para dizer Que o jogo está morto O problema é que Essas pessoas Que fazem barulho Que são meia dúzia Escondem os 500 Os 2 mil Os 5 mil Que estão jogando E causam a impressão Para as pessoas Que estão considerando Se devem jogar ou não Se seria legal Que elas começassem A estudar o jogo ou não E jogar o jogo ou não E esses Fábios Convencem essas pessoas De que Hotz De fato É um jogo ruim E não é E não é Agora eu me estendi demais Nessa conversa Que eu deveria ter terminado Faz tempo E esse vídeo Vai ficar gigantesco E me perdoem Pelo tamanho dele Só que eu quero terminar Com um ponto Por que as pessoas Se juntam em comunidades Por que as pessoas Se juntam em grupos Elas se juntam em grupos Porque elas têm Interesses em comum As pessoas Elas são livres Para se associarem Como elas quiserem E se eu quiser Fazer um grupo de Hotz Se eu quiser fazer Um grupo de jogadores De Hotz Que são japoneses Que gostam de pamonha E que tem cachorros E que assistiram Jirai e Jaspion Quando eram pequenos Se eu quiser criar um grupo Para reunir gente Com essas características Eu faço Porque nós somos livres Para nos associarmos E o fato de eu querer jogar Com um japonês Que gosta de cachorro E assistir o Jaspion Eu não me torno Uma pessoa racista Não me torno Uma pessoa machista Não me torno Uma pessoa homofóbica Nós somos livres Para que a gente Possa se associar Com quem a gente quiser Com quem for Do nosso interesse E aí as redes sociais Estão aí Favorecendo A criação desses ambientes E aí a gente foi lá E criou um grupo Que se chama Heroes of the Storm Por que que Um grupo Se forma Com o nome de Heroes of the Storm Para atrair pessoas Interessadas por esse jogo Para que elas Possam se reunir Para falar sobre esse jogo Ora Mas Eu jogo Heroes of the Storm Mas eu também jogo BDO Ora Eu sou completamente livre Para além de participar Do grupo de Heroes of the Storm Participar do grupo de BDO Mas eu tenho uma irmã esquizofrênica E eu quero muito compartilhar As experiências Que eu tenho de vida com ela Com familiares e cuidadores De esquizofrênicos Então eu vou No mesmo Facebook E eu encontro Uma comunidade Chamada Mãos de Mães E eu participo Dessa comunidade Onde eu troco Experiências Com familiares De esquizofrênicos Agora Agora você já imaginou Que é Que esse grupo aqui De mães de familiares Esquizofrênicos A mãe Acorda e fala assim Sabe o que acontece Eu assisti um show Do Roberto Carlos E eu achei tão legal E se a gente mudasse Esse grupo aqui Cara Tem um grupo No Facebook Que é de fãs De Roberto Carlos Então O que acontece Quando você tem um grupo Quando você cria um grupo Quando você é a primeira pessoa Que cria esse grupo Você cria Laços afetivos Com esse grupo E você passa a sentir Que aquilo é seu Só que em determinado momento Aquilo deixa de ser seu Porque o grupo Ele se alimenta De todos os membros E não só do administrador E não só do fundador Isso não é um ataque A Hannah Isso é um Pensamento Que Sobre o qual A gente deve refletir Para proteger Essas pessoas Da falsa impressão Que elas têm De que elas são Donas do grupo E que elas podem fazer Desse grupo O que elas quiserem Então As mães do grupo Mãos de mães Que compartilham aqui Histórias a respeito De esquizofrenia Elas não vão me convencer A deixar de debater Sobre esquizofrenia Para falar de Roberto Carlos E se elas falarem assim Não, mas a gente vai falar De Roberto Carlos Mas a gente vai abrir espaço Para você falar de esquizofrenia também Não Não E se isso se tornar o grupo O que vai acontecer? As pessoas que entraram Nesse grupo Para falar de esquizofrenia Elas sairão dele E migrarão Para um outro grupo Para falar sobre esquizofrenia E não sobre Roberto Carlos Então Não caia Não caia Na tentação De achar que esses Dezoito mil membros Eles são seus Porque eles não são seus Embora o grupo seja seu Esses dezoito mil membros São pessoas interessadas Em Heroes of the Storm E a pessoa ama o jogo Mas aí a comunidade é tua E você fala assim Ah, mas ninguém participa Ninguém contribui Ninguém curte Ninguém compartilha Ninguém Nem vê Ora Existem momentos Da minha vida Em que tudo que eu posso fazer É trabalhar É namorar Fazer sexo Cuidar da minha irmã Ler um livro Assistir seriados E às vezes Às vezes Entrar numa partida De hots E quando eu entro Nessa partida De hots Eu quero Gastar lá Vinte Trinta minutos Do meu dia E dormir puto Porque eu caí Com os caras Que não sabem jogar E é aquilo E eu não quero Consumir conteúdo Nenhum O que não significa Que O que não significa Que eu queira Sair da comunidade De dezoito mil Membros interessados Em Heroes of the Storm E o que não significa Que se esse grupo Eu me mandasse Uma sinalização De que tem atualização De dicas de Minecraft Eu ia me interessar Só pra badalar o grupo Isso não existe Isso não existe Então A minha preocupação é A pessoa que se sente dona De um grupo Ela pode tentar Convencer Todo mundo A migrar numa direção Em que ela quer Só que ela pode Encontrar todo um grupo Não disposto a segui-la E se ela forçar a barra Ela vai queimar O próprio filme Porque ela tá plantando Frutos que ela vai ter Que colher depois E quando eu digo isso Ela pode ser eternamente Lembrada como a pessoa Que fez as pessoas Terem que ter o trabalho De sair do grupo Na qual elas estavam Confortavelmente alocadas Pra ter que criar um outro Porque de repente A que se achava dona do grupo Resolveu dar um novo nome a ele Então assim Quando a gente pensa Que hoje em dia A gente tá cada vez mais conectado Cada vez mais próximo Isso pode ser uma mancha Na sua imagem Na sua pessoa Que vai te acompanhar Durante muito tempo E vai levar muito tempo Até você Reestabelecer As conexões Até você Recuperar A admiração O respeito E Enfim Percebe que você tem Muito mais a perder Quando você luta Contra a causa Do que simplesmente Se ausentar Você não pode falar Escuta Eu acho que é uma perda De tempo Ficar falando sobre Histórias de esquizofrenia A gente tinha que falar Sobre coisas mais legais Coisas mais alegres Vamos falar sobre Friends Nesse grupo Você vai ser eternamente Lembrada como Aquela pessoa Que se esforçou Em atrapalhar As pessoas Que queriam compartilhar Informações A respeito de esquizofrenia Então Não queira pra você Não queira pra você Ser lembrada como A pessoa que se esforçou Ao máximo Pra impedir que Pessoas interessadas Em hots Continuassem Compartilhando Informações de hots E por último Pra não falar Que o negócio É só crítica A gente teve aqui Uma nova Lista de regras E em relação A essas regras Eu sou Completamente a favor Completamente a favor Porque esse mesmo grupo Que reúne Pessoas Que reúne pessoas Ele também precisa Ter As regras Pelas quais ela existe E essas regras Elas precisam ser seguidas Para o benefício De todos Então As pessoas Que leem as regras Elas devem pensar Se essas regras Estão de acordo Com aquilo Que elas podem aceitar Ou tolerar Ou não E se elas não aceitam Elas têm livre Elas são livres Pra se associarem Com quem elas quiserem Em outra forma Então nada impede Que a gente tenha O Lagoa dos Morlocks Um monte de gente Fala mal dessa página Mas é uma página Que tem todo o direito De existir E que é divertido O problema é que Quem vai pra Lagoa dos Morlocks Sabe que lá Ele não será punido Pelo comportamento Que ele não pode ter No Bonecos of the Storm Por exemplo E tá tudo bem Gente Tá tudo bem Por quê? Porque cada um Tem as suas regras Então você pode Chegar lá No Bonecos of the Storm E pedir pra entrar E ele fala Olha você pode entrar Desde que você aceite Isso daqui Aqui você não pode Nem chegar perto De ser homofóbico Senão você vai levar ban Se você for homofóbico E ele é baban Você não pode chorar Porque você aceitou Aqueles termos Você aceitou Aqueles termos Agora você pode Ir pro Lagoa dos Morlocks E lá você Pede pra bater E pede pra entrar E os caras te falam Olha tá aqui A gente deixa você entrar Desde que você Não me venha Com frescura Você não me venha Reclamar porque Alguém te xingou Você não venha Reclamar porque Alguém te chamou De um nome feio Você não vem chorar Pra mim Você tem maturidade Pra participar desse jogo Desse grupo aqui Então você pode entrar Então entre lá Mas não vá mandar Pros moderadores Que o cara fez uma piadinha Porque você jogou mal Você percebe que Não tem nada de errado Em você ter vários grupos De rota Só que cada um Com a sua essência Cada um com As suas regras Então basta que você Estabeleça as regras E você veja Se as pessoas Querem se reunir lá Ou não Quando você Abre a sua casa Pra dar uma festa E convida pessoas E aceita elas Dentro da casa As pessoas estão lá Pra interagirem Entre elas Do jeito que elas quiserem Elas não estão Pra dar atenção Pra você E fazerem aquilo Que você quer E se você falar Escuta aqui Vocês vão Fazer o que eu quero E o que eu quero É que vocês Façam a dança Da cadeira As pessoas Que foram lá Pra chavecar Pra beber Pra beijar Elas simplesmente Vão virar as costas Pra você E vão embora E tá tudo bem Porque o mundo É assim Então Por que a gente Não tenta entender Melhor como funciona o mundo Por que a gente Não tenta entender Que as comunidades Elas não tem donos Os donos Eles não são capazes De fazer com que as pessoas Mudem de gostos E que toda pessoa Que aceita entrar num grupo Ela tem que se sujeitar Às regras que foram impostas E se ela aceitou Ela não pode reclamar depois Se a gente entender Essas coisas que são básicas Ao nosso convívio Em sociedade A gente não vai Precisar perder Tipo Horas Do nosso domingo Ensolarado Debatendo uma coisa Tão desnecessária Como a gente fez hoje Espero que vocês Reflitam aí Que se serve de alguma coisa Perdão pelo tamanho do vídeo E perdão Pela minha emotividade Aqui Porque também Eu tava Meio puto sem ir Desabafei E isso me fez bem Até a próxima